Nick Minaj está no Brasil. A rapper de 35 anos está no país pela primeira vez para uma apresentação única em São Paulo, em um evento promovido pelo Tidal, plataforma de streamer que tem Nick Minaj como cantora proprietária. Ao desembarcar no aeroporto de Guarulhos, o tumulto foi grande. Os fãs gritavam, pediam a atenção da rapper, mas era impossível Nick Minaj atender a todos. Nick Minaj foi escoltada por seguranças até um carro. Veja as imagens. I love you, Nick Minaj! I love you. I love you. I love you. Philadelphia, pandemia. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olá! Aplausos Vários fãs de Nicki Minaj que irão ao show já estão na fila Inscreva-se no canal pra você ficar por dentro das últimas notícias Aqui tem vídeos novos a qualquer momento Tchau Tchau